Tudo isso É tudo o que eu tenho Eu sei que tudo não vai dar nada O que tenho Dois minutos de pó Cheira já o Chico Não vai dar em nada Vamos fazer o Bob Marley Não entenderão nada A atitude operativa calculada Já é datada Atenções revoltadas Não se viram pra nada Essa linguagem moderna É ultrapassada Esse cabelo moderno Já é retrô A vida espera de você Atitudes retardadas Eu sei que tudo não vai dar nada Dois minutos de pó Dois minutos de pó O que tem, ó O que pode mudar Dois minutos de pó Não pode mudar Dois minutos de pó 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 Abraçados Pra passada Tudo é retrô Tudo não vai dar nada Dois minutos de pó Dois minutos de pó Dois minutos de pó Dois minutos de pó Dois minutos de pó